Olá meus amigos, aquele bom dia pra vocês e aquele agradecimento, aquele salve especial pra vocês que curtem o meu canal, que se inscreve né e que deixe seus comentários. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que visitam o meu canal. Eu sou o Laércio Otaviano do canal Garagem, beleza? E aí, vamos fazer mais um serviço, vamos fazer mais um aluno de prevenção. Essa é legal, muitos serviços e vocês vão gostar também, vamos lá? É isso aí galera, vamos para mais um vídeo. É normal que sempre quando a gente compra um carro, a gente faz aquela revisão, aquela manutenção de prevenção. Até porque quando a gente compra um carro usado, a gente não sabe como é que está o estado do carro, né? Geralmente, tem algumas coisas que dá pra gente fazer, né? Principalmente se tratando aqui do nosso querido Fusca, né? Do nosso amado Fusca, que é um carro tão simples da gente fazer a manutenção, que muitas vezes não vale nem a pena você levar pra um mecânico pra fazer certo serviço. Aí você diz, mas é difícil, é complicado, se der errado. Galera, tem que tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai conseguir ou não, né? Hoje, nossa manutenção de prevenção do carro aqui, do nosso querido Fusca, vai ser a troca de óleo. Eu vou fazer a retirada da tampa do carro, tem que fazer a limpeza e a limpeza da peneirinha. Eu não sei como é que está o estado, eu não sei se já foi trocado, como é que está. E a ferramenta, Laércio? E a dificuldade? Galera, a dificuldade aqui é mínima. De uma 10, se eu for de uma 10 aqui, isso vai ser 4, 5, estourando. As ferramentas, não precisa de ferramentas especiais aqui. Você vai precisar de... Vamos lá. E é isso aí, galera. As ferramentas que nós vamos precisar, você vai precisar do óleo, certo? Esse aqui é o funil improvisado. A junta do kart novo, se você vai precisar, são duas, certo? A chave para tirar o parafuso, para abaixar o óleo, para tirar a polca. A chave da traquinha 10, ou qualquer outra chave 10, para tirar o kart. Uma chave de fenda. Uma escova para limpar a peneira. E aqui eu vou usar gasolina, ou tímido, se você tiver, né? Aqui eu vou usar gasolina, porque eu tenho ali. Então a gente vai usar essa aqui, beleza? Então é necessariamente, praticamente isso que você vai precisar para fazer. O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês como efetuar a troca de óleo. E se seu carro for o antigo, e você nunca tiver tirado o carro para limpar, tirar a tampa do carro e tirar a peneirinha para limpar. Aqui eu não quero, eu não quero aqui, induzir a você a usar nenhum tipo de óleo, certo? Mas é sempre bom você tomar cuidado quando você for trocar o óleo do seu carro, seja que carro for, você olhar o manual e olhar o tipo do óleo. Pois existem três tipos de óleos. Existe o mineral, existe o sintético e o semisintético. Para cada motor ao óleo. No caso desse aqui do Fusca, eu sempre usei o mineral. Sempre que eu usei o mineral. Então vamos lá. Vou adicionar aqui a câmera de baixo. E o parafuso que nós vamos tirar, vai ser esse aqui. Lembrando sempre que você tem um reservatório. É, no outro, galera. Tá pesado aqui o negócio, o rojão. Vou dar uma pausazinha na filmagem, mas daqui a pouco eu volto. O parafuso aqui tá meio... Tá meio bala assombrado pra tirar. Aí volto já. E aí, galera, voltei. Houve um pequeno imprevisto aqui nesse meio tempo que eu desliguei a câmera, né? Mas aconteceu o seguinte. Aconteceu que o parafuso do carro, o parafuso que a gente tira pra fazer a sangria do óleo, o bicho tá danificado. Acho que o carro botou alguma cola, não sei, alguma coisa lá que ele deve ter botado no parafuso, que o parafuso não saiu. Eu tentei de todas as formas tentar tirar o parafuso e não conseguir. Né? Então, nesse meio tempo, eu fiquei... Caramba, e agora? Já que eu vou fazer aí? Aí pensei... Eu vou ter que tirar o carro completo. Tirar o carro completo pelos parafusos pequenos. Né? Então, eu vou fazer isso. Então, nesse meio tempo, eu fui até uma loja e comprei uma tampa nova, certo? Como já vim com o parafuso. Comprei a tampa nova. E comprei uma peneira nova também. Porque eu não sei como é que vai estar o estado lá. Como é que vai, né? Eu sei que tá muito ruim de tirar. Eu não vou ficar perdendo tempo. Já perdi muito tempo tentando tirar e não consegui. Então, assim, eu achei melhor comprar novo. Ah, ah, ah... A junta eu já tenho aqui. A junta eu já tinha comprado. Né? Então, assim, o nosso vídeo, ele vai tomar um... Mudar um pouco de rumo. Mas, nada que... Que você não entenda o que eu quero passar pra vocês. Que é a limpeza e a retirada da tampa do carro, né? A gente agora vai fazer um pouco do desvio. Vamos agora arrancar lá o... A tampa do carro pelos parafusos pequenos. São... São seis parafusos... Dez. E nós vamos tirar e vamos arrear uma aí por lá. E em seguida a gente faz a troca. Eu vou mostrar pra vocês o procedimento. Que ia ser o procedimento. A sequência. E em seguida a gente faz... A colocação dos... Da tampa. Da peneira nova, beleza? Só que lembrando que... Se vocês for optar... Só por fazer a troca do óleo... O parafuso vai ser esse aqui. Você vai tirar esse parafuso aqui... E todo o óleo vai escorrer. Beleza? Agora se fizer muito tempo... Muito tempo mesmo que vocês... É... Não tenha... É... Ou que você também nunca tenha feito... Essa manutenção... O correto é você... Tirar esse parafuso aqui... O óleo vai escorrer. Quando o óleo escorrer... Você vem... Tira esses seis parafusos aqui. Tá? Você tira esses seis parafusos aqui. São seis parafusos. Você tira eles. Já vou optar por tirar essa tampa, galera. Você faz... Mexi nela bastante aqui. Cheguei até batendo parafuso... E corre o risco de ter empenado... A tampa e ficar vazando. É tanto que... Quando você tirar aqui... Já está vazando aqui um pouquinho de óleo. Vou aproveitar aqui a chave de fena. Dá uma forçadinha aqui para ver se... Desce o óleo. Tô aqui forçando um pouquinho... Que já escorri os parafusos. O óleo desce. Isso agora dá para soltar. Pronto, galera. Para vocês ficarem vendo melhor aqui... É... Eu tirei todos os parafusos. Escorri todo o óleo. Agora eu vou soltar tanto aqui. Certo? E... Aqui é a teneira. Vou tentar ter essa teneira. Sempre bom... Você lembrar de ter um reservatório... Para você pegar tudo o óleo e pele. De parque. Desculpa aí, mas eu tava rindo aqui do som. Aqui é a teneira. Aqui é a teneira. Essa teneira todinha. Tem que limpar essa aqui todinha. Eu tô passando a chave. Que é para quando for botar a outra teneira. Junta, né? Não dá errado. Vamos ver como é que tá aqui, né? Aqui já escorreu todo o óleo. Já tem deixado escorrer. Vamos ver. Pronto, galera. Tirei, né? Como vocês podem ver. Agora eu vou fazer a limpeza aqui. Das bordas. Para não ficar resíduo de... De junta. Tem resíduo de junta ali, ó. Como vocês podem ver. Então, isso aqui tudo tem que ser tirado. Para não... Prejudicar a outra junta. Certo? Pois é, galera. Tá aqui a tampa. Eu fiz aqui uma limpeza prévia nela aqui. Para a gente ver, certo? Como é que é o esquema. E o... O que prejudica o nosso trabalho. É o parafuso aqui, ó. O parafuso aqui tá colado mesmo. De um jeito que não sai, certo? Deixa eu ver se dá pra ver aí. Legal. Tá colado. O cara deu um aperto aqui, meu amigo. Que aperto, viu? Que aperto. E como eu andei batendo no parafuso. Mexi tudo do jeito aqui. Eu tive pena da... É... Teve medo da tampa empenar, né? E de repente eu colocar tudo novo aí. A tampa empenada. E ficar prejudicando. Então assim, eu optei por... Comprar a tampa nova. Mas tá aqui, ó. Tirei, limpei ela um pouquinho. Fiz uma limpeza prévia, certo? Eu não vou limpar ali a peneira. Não necessidade. Porque até porque não... Não vamos usar mais. É... Lembrando de todo o óleo que você tirar do carro. Descartar em reservatório para... Que o mesmo seja... Depositado nos postos de coleta, né? Mas aí, galera. Fiz toda a limpeza lá de baixo. E agora nós vamos começar a montagem do... Da tampa com o... A peneirinha, beleza? Então pra isso... Não precisa passar nada aqui, assim... Nada de cola. O que você vai fazer aqui vai ser só o seguinte. Você vai pegar um pouco do óleo. Um pouco de óleo mesmo. No caso eu vou pegar o óleo novo. Já vi várias pessoas fazendo isso. Você vai pegar a bucha. Um pouquinho de bucha. Vai achar com um pouquinho de óleo nela. E... Passar as juntas. Ok? A gente encharca a junta com óleo. Aí bota a tampa. A junta. A peneira. E a outra junta por cima. Ok? Faz um sanduíche aqui. Na verdade é um sanduíche na peneira. Ok? Agora vamos encaixar. Encaixar. Ok? Fazer a colocação do mesmo lugar. Agora vamos para a colocação, galera. Tudo ok. Vamos lá. Coloquei a junta. Agora eu vou colocar a peneira. Já sei se... Já vocês virem. Eu estou dizendo a sequência aqui. Agora eu vou colocar... Outra junta. Por parte da peneira. E agora eu vou botar a tampa... No cártio. Ok? A pressãozinha ela entra. Certo? Agora vamos colocar as arruelas com as porcas. Ok? Uma arruela e porca aqui. Outra arruela. Outra porca aqui. Agora ela vai apertar. Devagar para não remover, certo? Sempre no sistema X. Aperta um do lado. Depois aperta um para o outro. Aqui é por ele subir igual. Essa é, galera. Depois de todos os parafusos fixados. Você me avisa mais uma vez. Um por um. Deu arruela, certo? Bem legal. Olha, galera. Detalhe muito importante. Você terminou de apertar os seis parafusos. Você aperta a porca do meio, galera. Porque senão... Você botar o óleo e esquecer de apertar ela. Ela vai vazar, viu? Aqui, ó. Aperto. Certo? Também não precisa ser aquele aperto para atorar. Porque senão... Ó. E é isso aí, galera. Botei aqui embaixo. Certo? Esse óleo que está escorrendo aqui é o óleo da junta que a gente colocou. Eu botei muito óleo. Mas normal. Beleza? Vamos lá. E a água. Beleza. Então... Vamos agora tirar aqui. Acabou desse meu aqui. Eu estou sem o funil, galera. É aí que entra, ó. Funil improvisado. Certo? O que vai entrar agora para os improvisados? Eu vou ter que tirar aqui esse... Esse filtro de ar aqui que é para a gente ter acesso aqui a tampa. Então, vamos lá. Pois é isso aí, galera. Agora vamos fazer a colocação do óleo. Certo? Aqui o fuzil improvisado que eu fiz com a garrafa, certo? Eu coloco aqui, ó. Ok? Lembrando que o Fusca pega 2,5 litros de óleo. Não adianta botar mais nem menos. Então... Olhe no manual direitinho do seu carro. Quantos litros de óleo pega? O Fusca pega 2,5 litros. Beleza? Então, vamos lá. 2,5 litros. Vamos colocar 1 litro. 2 litros. Ok, galera. Certinho. Acertei aqui no bala aqui, ó. Aqui é 0,5 litro. Certinho. Ok? Então, foi isso, galera. Aqui no carro eu coloquei 2,5 litros de óleo. Esse aqui a gente guarda, porque quando for da próxima vez a gente compra só mais de 2. É evidente. Lembrando que todo o óleo retirado do carro, você vai botar no reservatório, para devolver, tampado, filtro no lugar. Pode estar aí, galera. A gente fez aqui a revisão, a troca do óleo, né? Realmente o óleo estava muito sujo mesmo. Houve esse pequeno imprevisto. Mas nada que a gente conseguisse resolver, né? Então, tá aí. Fica a dica para vocês. Lembrando, mais uma vez, que todo o óleo retirado do carro, você bota no lugar de coleta, certo? No posto de gasolina, talvez tenha coleta. E é isso aí, galera. Mas o vídeo não termina por aqui, não, viu? Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês. Eu levando óleo para o ponto de coleta, beleza? Então, tá aí. Fica a dica. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. Agora eu vou levar o óleo. 2,5 litros de óleo. Para o ponto de coleta, né? Para salvar a natureza. Pois é, galera. Vamos aqui, ó. Vamos pro metrino. Óleo que eu entrei no Fusca. Trouxe para o ponto de coleta. Ok? Aí você deixa no ponto de coleta, e o ponto de coleta sim quer fazer o resto. Então, assim, fica a dica. Para você que vai trocar óleo do seu carro ou da sua moto, não desperdice no meio ambiente. Isso prejudica. Traga para o ponto de coleta, deixa lá, e aí ele se enganha em fazer o resto. Aí você procura, porque em cada canto, em cada local que você mora, por exemplo, na sua região, deve ter um ponto de coleta. Deve ter vários pontos de coleta, na verdade. Aí você fica a dica. Óleo usado, não descarte no meio ambiente. Aí você coloca aqui no ponto de coleta. Valeu! Valeu, galera. Valeu! Valeu! Valeu!